Então Gamers, hoje trago aqui um jogo novo, novinho, vindo diretamente do Brasil e eu estou super entusiasmado por jogar este jogo. Podem agora ver o trailer do jogo e podem perceber o quanto eu estou interessado em jogar este jogo que veio do Brasil. Age of Sky é uma aventura emocionante sobre um jovem engenheiro que enfrenta o seu destino e seus desejos. Com certas máquinas voadoras em ruínas e pule, escala, balance e deslize por um mundo lindo e misterioso. Enviado por uma ilha longe de casa na cidade voadora de Gideon, Shane deve passar pelos testes e retornar como engenheiro ou será banido. O que parece realmente ser super, mas super interessante este jogo de aventura. Gamers, para aqueles interessados eu estou a jogar este jogo na versão da Xbox Series X e eu não quero prolongar mais esta introdução. Vamos ver como é que está o começo de Age of Sky. Vamos a isso Gamers. Ei, alguém aí? Pega o rádio. Alguém atende. Parece que ninguém quer falar com a moça. Não sei porque ela até gira e tem uma cor de olhos simplesmente lindos. Eu falaria contigo. Oh, uau. É simplesmente belo este jogo do que eu vi atualmente dele. A ilha é usada pela família Casey por gerações. Por volta de 20 milhas de vegetação tropical, areia e corpos de familiares. Muitos falharam no teste ou só decidiram não ir embora. Hoje é o dia em que Flynn Casey, usando suas luvas extravagantes, leva seu filho Shane para essa mesma aprovação. Como a tradição demanda, o jovem garoto deve voltar a Guiriam, a cidade flutuando no horizonte. Completar essa tarefa determina se ele se tornará um engenheiro. O pai de Shane é o braço direito do atual 23º engenheiro, o cargo mais alto da cidade. E vê a necessidade de novos engenheiros, já que seus números diminuíram e uma nova revolução está surgindo. Artistas, mendigos, trabalhadores braçais estão sussurrando na escuridão. E a cada dia, um novo rumor aparece. Uma nova mentira é contada. E o forte pulso dos engenheiros da cidade se torna mais fraco. Eles vão perder o controle de Guiriam no mesmo dia em que uma grande tempestade alcançará esta ilha. No dia 24 de abril de 1915. Hoje. Cara, 1915? Vai, vai, vai. Shane. Eu. Está com frio? Não, é só gostar de tapado. Não. Vem. Onde? Não vejo nada. Tira-me o carapuço da cabeça, se faz favor. Isto é umas escadas. Pai, não vejo nada. Onde é que estás? Limpa-me os olhos, se faz favor. Segura-me a mão, Shane. Eu não sei onde é que está a tua mão. Não consigo ver. O que é que se está a passar? Eu não sei. Será que eu dei a mão ao meu pai? Para onde? Para a esquerda, para a direita, para trás ou em frente? Escolhe uma direção. Agora é com você. Ou é para eu não saber onde é que é a ilha? Puseram-me este carapuço na cabeça. Se cuide, filho. Claro que sim, pai. Eu, quando voltar, serei o maior engenheiro que a história já alguma vez conheceu. Capítulo 1. Coração. Tão bom. Bem-vindo ao teste de engenharia de Gideon. Siga para o terceiro andar para mais instruções. E o que é que temos aqui para agarrar? Parece ser tipo um engrafador. Vamos coletar. Não há muita coisa que eu possa fazer. Posso aproximar. Posso examinar. Grampiador. Usado para consertar máquinas. A ferramenta número 1 de qualquer. Engenheiro. Vamos então levar ela. Vamos coletar. Boa. Temos a mala aberta e tudo. E vejam bem, gamers. O jogo está mesmo muito bonito. A arte que eles utilizaram para o jogo é... É excelente. Mãos parabéns ao estúdio que desenvolveu este jogo. É sério. Não saltes. Agarra o chapéu. O que é este chapéu? Um bocado velho. Boné. Eles tinham todos os tipos de ferramentas para as tarefas naquela época. Uh, naquela época. E o que é que temos aqui? Não, para de saltar. O que é que temos aqui? Parece uma chave muito velha. Então vamos levar esta chave enforrejada connosco. Que pode vir a ser útil. E temos uma chave. Está faltando bem. É flutuante. Calma, jovem. Se calhar isto é daquelas coisas. Esta chave serve para qualquer coisa. Não é uma chave específica para um local. Se calhar por causa disso é que apareceu mais uma. E não ser a chave do cofre não sei das quantas. O que é que temos aqui nesta carta? Não dá para ver. Deixa cá ver. Ei, amigão. Bem, agora chegou a hora. Seu avô foi o primeiro nessa ilha. E depois disso todo mundo da sua família veio também. Eu lembro dele falando que seu tio Roe iria voltar em menos de um dia. Ele voltou. Na verdade. Bem, você já sabe o que aconteceu com o seu tio. A loucura da maldição vai te perseguir enquanto você estiver aqui. Mas se você não desistir você pode chegar do outro lado como engenheiro. Filho, você nunca perguntou por que fazemos isso. Agora você pode descobrir as verdades que você quiser saber. Agora é o tempo em que descobrimos quem realmente somos. Você nunca duvidou do que eu falei. Mas enquanto você está se provando como um engenheiro. Eu suplico. Duvide de tudo. Essa pode ser a habilidade mais importante que um engenheiro pode ter. Eu te pergunto. Você tem ela? É claro que eu tenho ela pai querido. Amorzinho da minha vida. Podemos levar? Não? Podemos rodar mas não tem nada do outro lado. Então não quero nada com isto. Não posso levar a carta do meu pai. Dedicada a mim. Uma dedicatória tão impressionante. E o que é que temos aqui? Um livro. Podemos ler o livro. Credo. Não, isto é muita coisa para ler. É que nem se metem nisso. Mas não podemos arrumá-lo. Não podemos ficar com ele. É pena. Não me importava nada de ficar com o livro na minha coleção. Só que temos que ir até o terceiro andar. Oh não pai não. Ah ok. Tenho que agarrar nos dois botões. Ah boa. Segundo andar. O que é que temos aqui gamers? Lata de feijão. Óbvio. Óbvio. E há. Lata de feijão. Eu conheço o distrito onde foi feito. Boa. Eu disse que era uma lata de feijão. Quem disse que não era? E uma caixa de fósforos. Não podemos levar fósforos. Esses são os mesmos que temos na cidade. Provavelmente que as pessoas que vêm aqui fazer a prova trazem aulas com eles. Por isso é que talvez a gente já encontrar isso tudo. Temos aqui uma pauta de música. O que é que ela diz? Ler. He came from the swamps of the holy lands. He came from the depths with two broken hands. He came from the seas. He came from the sky. He always knew he was creating scars. Though the black blood he took from the land. A cold sweat spilled from his lip. From the gray smoke. Já chega. Já chega. Não quero torturar ninguém. Eu não sei qual é a batida. Ui. Ui. O que é isto? Ah, ok. Então tenho que carregar ou para cima ou para baixo. E ao mesmo tempo que toco no outro analógico. Ok. Não percebi nada. Não sei que tipo de música é que temos que fazer. mas é fácil de tocar. Eu sou um pronisto. Como puderam ter visto. Eu sou mesmo. Estás a afastar moscas ou o que? É para quê? Anda. Próxima. Credo que elas são risas. Vamos embora. E o que é que temos aqui? Rádio. É, mira. Tão mau. Temos aqui um projeto. Ah, temos que fazer o que parece ser uma máquina de vazora. Arrume o buraco na parte de trás usando madeira. Cubra o buraco metálico usando uma placa de metal. Insere carvão no lançador e proceder até à ilha. Vamos coletar. Não, vamos coletar. A gente já leu. Ah, e ficou o mesmo ali. Está giro. E o que é que temos aqui? Parece um charuto. Ya. Charuto. Eu lembro de alguém fumando em casa quando era mais novo. Ele tinha cabelo vermelho. E quando eu perguntei para o pai sobre o que ele falava, ele disse que era um amigo da mamãe e não era para falar sobre isso. Ah, era o amante. Ok, já percebi. O teu pai gosta de ANTR. Não, não mais nada. Será que eu posso... Para onde é que eu tenho que levar esta caixa? Será que eu posso mandá-lo lá para baixo? Será que eu posso fazer alguma coisa com isto? Será que eu consigo saltar de um lado para o outro ou vou-me partir todo quando chegar ao outro lado? Não! Parti as pernas. Literalmente, parti as pernas, gamers. Então, continuemos para o terceiro andar. Eu não consigo chegar à outra caixa. Por isso, se calhar não é para eu ir lá para já. E aqui está a máquina voadora. Agora precisamos de ter tudo o que é necessário. O que é que temos aqui? Parece a carvão. Será que eu tenho... Em princípio é aqui, não é? Vamos lá, então. Feito. Boa, boa, boa. Agora precisamos de madeira para arranjar a parte de madeira. É preciso usar isso em algum lugar. É aqui. Perfeito. Oh, credo. O que é que te aconteceu? Oh, vamos roubar umas botas. É um pouco. E aí, tem umas botas parecidas com as tuas. O que é que roubaste ao homem? O que é que roubaste ao defunto? O que é que diz aqui? Com toda a sinceridade, Shane, não quero que você faça o que eu fiz comigo. Faça o que você quiser com a sua vida. Seu pai, meu pai e qualquer um daquela cidade pequena vão ficar felizes em te falar direito o que fazer até você ter uma morte estúpida como a minha. Como é que morreste? Continuo fazendo isso e você será completamente esquecido por todo mundo. A mulher está perto agora. Não volte para Guidean se você não quiser. O seu primo, Paul. Obrigado pelas informações, Paul. Não te vou decepcionar, Paul. Eu irei morrer primeiro que tu. E não nos falta pôr aqui o pano. Nós não temos pano. Quer dizer, o pano está naquela caixa lá em baixo que a caixa dizia pano ou cloth. Mas como é que eu vou chegar até ela? Eu já andei aqui a arrastar isto. Então, eu já estive a ver o que é que eu estava a fazer errado. Nós temos que agarrar a caixa. Como podem ver. Vamos tirar primeiro ela daqui. E agora vamos encostá-la ela aqui. Eu não estava a reparar, mas quando eu caí agora, nós temos aqui um tubo. Que... Oh, caralho! Falhei! Que temos que agarrar aquele tubo para viajar para o outro lado para podermos mandar aquela caixa que eu penso que seja para baixo para ela se quebrar e nós agarrarmos o pano que estiver lá dentro. Acho eu. Acho eu. E aí já lá foi um quadro abaixo. Ai, caraças! Não caias, Shane! Agora já podes cair. Oh, credo! E mesmo assim foi uma queda do caraças! Ok. E agora? Já posso empurrar isto? Adeus, caixa! Adeus, muito cruel! E aí, temos o pano, gamers! Boa! E agora temos que andar com o pano até lá em cima. E aí, o lugar vai ser no avião. Mas a nota tinha dito porque nós fizemos de uma placa de metal até ao momento. Eu não vi nenhuma placa de metal. Só as de madeira e o pano. Mas eu também não estou a ver para onde é que é para colocar a placa de metal. E... Iá! E isto é ficar a carregar e largar o botão quando está a tremer. Depois larga o botão e ele prega aquilo. Provavelmente ia fazer mais buracos às asas, mas não. Não acontece. Fácil. É fácil. Fácil. Pronto. Então não é preciso de nenhuma placa de metal? Boa! Vamos embora, gamers! Vamos viajar para a ilha! Tuto! Oh, credo! Isto foi mesmo no nada! A Isol Sky! Lindo! Linda a introdução! O que é que estão a achar do jogo, gamers? Estão a gostar deste jogo de aventura do Brasil? Está bem que por agora é só mesmo este bocadinho que se está a ver. Não há muita coisa para já, para fazer naquele começo. mas agora vamos ter uma ilha inteira por explorar, confrontar máquinas e tentar sobreviver de certa forma a esta aventura! Oh, meu Deus! Estou a perder as asas! Não! 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 Quero asas! Parti a espinha! Brutal! O que é que está a gritar pai? Eu não sou pai de ninguém. Que eu saiba. Aqui, cara! Estou aqui! Me chama de novo que eu não te vejo. Sou a rival a fazer esse taco. Pai! Aqui! Agora estamos a controlar o Cota! Meu filho! O Shane! Eu estou aqui! Estou a ver! Cala-te, caraças! Eu estou indo! Eu vou demorar! Homem! Oh, malvistas! É que eu já estava a ir! Ah, não é? Parecia que as árvores estavam a flutuar, não é? É da maneira que a sombra está feita. Era diferente! Prontos, filho! Já cheguei! O que é que tu queres? Pai, Aaron disse para plantar a árvore por ali, próxima à água. Eu cavei um buraco e coloquei mais pedras em volta. Ok! Ah! Finalmente fiz esta obra feita. Ah, deve ser aqui que ele quer que eu plante esta árvore. Quando disseste pedras eu estava à espera nos pedregulhos. Oh, não! Oh, creio! Porquê é que aquilo está a destruir tudo? Há uma guerra? Aquilo era a minha casa? Não! A minha querida casa! Não! O meu querido motor! Não! O que é que está a acontecer? Aquilo é uma cidade inteira? Aquilo é que é Gideon? E foi assim que Gideon foi destruída. Alguém aí? Não caiu! É a moça do rádio! Deve ter um rádio na torre como tem aqui. Deve ter? Como é que sabes? Ei! Capítulo 2! Olho! Não! Não está cá ninguém! Espera! Está aqui um rádio. Pega o rádio! Que é uma apetece eu não vou falar contigo não penses nisso! Atende! Não! Vamos embora! Oi! Tem alguém aí? Sim! Que bom! Eu não falo com ninguém há meses! Oh! Que pena! Minha minha cara é triste! Você está fazendo o seu teste há meses? Estou só finalizando tudo! Preciso ser mais rápido que isso! Estamos com falta de engenheiros, não? Espero que você consiga! É! Eu cometi alguns erros! E também é tedioso depois de um tempo! Você sabe que não devíamos estar conversando, certo? Ah, eu sei! Mas eles deixaram esses rádios soltos por aí da época em que os testes tinham mentores. Então, quem é você? JP! Shane, eu sou o Casey. Casey? Do distrito de Ohio? Provavelmente. Isso. Eu sou Erin Ormond. Eu sou Erin Ormond. Sério? O que é? Nada. Eu preciso ir. Podemos falar mais tarde. Tenho que continuar agora. Ah, claro. Tchau. Tchau, querida. O NPC tem uns olhos muito estranhos. O não-NPC não. Neste caso, o nosso personagem. Não posso fazer nada com isto. O que é que eu estou aqui a fazer já agora? O que é isto? Isto parece que vamos construir uma espécie de balão, talvez. Para nós podermos navegar os sete mares no ar. Ok. Ela tinha falado que provavelmente... Agora a gente deve estar no próximo projeto. Se existe algo ao pé da torre? O que é isto? O que é que eu posso fazer aqui? Ei! É a minha barraquinha! Para eu poder fazer as minhas coisinhas todas. Ok. Já está bom. Já está a coisa. Preciso seguir o projeto. Ah, meu Deus. Da Dawn. Volume número 2. Iá. Eu não vou ler isto. Quem quiser pode ler. Vamos embora. Já encontramos mais um livro. Neste caso, não me adiantou de nada. E o que é que temos aqui? Parece ser uma carta. Bem, o que você acabou de fazer só mostra que você não é um completo tolo. Não o bastante. Vai custar bem mais do que isso para se tornar um engenheiro. Essa segunda máquina vai ser mais difícil do que a primeira. Não esqueça de colocar os seus óculos quando você soldar a placa de metal. Eu não deveria te falar isso. Eu acho. Quero e preciso que você vá bem, mas só isso não te vai tornar um engenheiro. Você nunca ouviu alguém te contar isso, mas aqui vai. Você não está somente decidindo se pode ser um engenheiro. Você está decidido se quer tornar-se um. Realmente não sei se devia estar escrevendo isso para você, mas eu acredito que você já esteja pronto para saber. É verdade, seja dita. Mesmo que você não esteja, eu preciso que esteja. Ok, obrigado pai. Acho que é o meu pai. Isto é que é o projeto? Já, exatamente. Vamos construir um balão. O que é que diz para aqui? Então, o que é que vamos precisar? Metal, madeira e carvão. Vamos levar isto connosco. Temos aqui uma máquina de escrever. Eu não sei para que é que elas servem. Podemos ver as nossas tarefas. Já, normalmente é só isto. Temos aqui mais alguma coisa? O que é isto aqui? Parece uma bebida de uva, ou seja, vinho. Vamos lá, vinho. Parece uma prenda. Nós temos aqui uma galeria, na realidade. E parece que a galeria é os colecionáveis. Ok, alguns que a gente vê, nem todos nós levamos connosco. Interessante saber. Então, vamos precisar de madeira, vamos precisar de carvão e de uma placa de metal. Não foi? Foi incrível. Eu sou mesmo bom a navegar coisas que eu nunca pilotei antes na minha vida. Mas, já, é um talento. Talento muito, muito raro. Ah, não podemos utilizar a chave aqui? Parece uma caixa de música. É pena, mas não deixo de utilizar a chave aqui. E agarramos outro livro. Não, muita coisa para ler. Mas não parece que haja aqui mais nada. E nós precisamos, claro, de coletar madeira. Oh, credo, isto vai correr mal. Não vai. Oh, credo, esqueci-me de saltar. Mas ainda fui a tempo. Parece que eu estou fazendo isso. Parece que simples. Não, 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 Shane, não. Ah, ok. Está pausado a ver o que é que eu fiz aqui. Minha vida. Destruía. Ah, boa. Boa, caca raro. Vai, Shane. Sobe. 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 Sobe, Shane. Sobe. Ok, já chega? Não é preciso subir mais? Não? Oh, credo. O que é que vocês estão aí a fazer, passarinhos? Abre. Abre. O que é que temos aqui? Mais uma carta. Credo, muita gosta de escrever esta gente. Relatório do campo C034. O sujeito está demorando mais do que o esperado. Ele não vai estar pronto para a fábrica que abre a semana que vem. A única maneira seria se eu ajudasse ele. Peço permissão por meio desse relatório para fazer isso. Não entendo a razão de fazer mais um engenheiro enquanto alguém como eu estou aqui somente para vigiar ele. Tenho muito trabalho com real propósito na cidade. Preciso voltar a ser um, senão nunca mais verei Gideon. Ah, Gideon. É tão importante para mim. Vamos ligar o rádio. Podes falar. Falamos dois distritos agora. Ah, e o gajo está ali morto. Ele enforcou-se. Podem tentar desistir, mas é apenas... E outra chave? Tenho. E onde é que é esta chave? Chave do mentor. Precisa encontrar. Será aquela caixinha que nós vimos na tenda lá embaixo? Não interessa. Vamos levar ela connosco. Já que a primeira chave não te serviu de nada. E temos aqui mais um papel. Que parece que ser mais uma letra. Ah, então nós temos que tocar as letras. Se calhar CM mais AB, mais EB, mais BB. Não parece que haja aqui mais nada de interessante na torre de vigia. Por isso, vamos embora dela. Eu carreguei para agarrar, mas esqueci-me de carregar para ele saltar. E parece que temos ali uma espécie. Ou foi a torre que nós viemos. E há a dizer que parecia um farol. Se calhar é a torre que nós viemos. Então, será que eu tenho que saltar e agarrar-me? Ou, credo, isso com as mãos? Ai, não, não é com as mãos. Isso iria doer só com as mãos, homem. Podes fazer queimadura na pele e ficar sem a pele e ficar sem a carne e ficar quase sem o osso. E parece que é mesmo. Parece que é mesmo para aqui a chave. E o que é que tem cá dentro? Uma harmónica. Examinar. Harmónica, não consigo acreditar. Estou segurando uma harmónica. Eu vi uma no museu onde eles nos ensinam quais são os itens de arte ilegais. Se eu tivesse tempo, eu tentaria aprender a tocar isso. Porquê que não tentas? Mas eu não consigo levar ela comigo. Pena. E dinamite. Uma harmónica mesmo ao pé da dinamite. Parece que também existe aqui uma trilha do comboio. Talvez nos leve alguns itens que a gente possa precisar. Como a madeira, o carvão e explosões. Está aqui bastante dinamite. Será que vamos ter que abrir ali aquele buraco? Vamos primeiro tentar tirar estas madeiras daqui. e ver o que é que isto nos dá. E agora é tu. As madeiras são rígidas. Uma lanterna. Boa. Podemos levar ela connosco. Não podemos levar aquela. Também não podemos... Acho que não posso acender nada ainda. E vamos pegar num bocado dinamite. Ela só explode se acenderes. E agora vamos colocar mesmo aí. E agora vamos fazer um fumo. E agora vamos fazer um fumo. E estamos... Isto não faz parte da ilha? Credo, mas qual é o tamanho da ilha? Ou não foi esta miúda que... Eu penso que tenha sido esta miúda que a gente falou. Que estava a aparecer no começo do trailer. Estão frio. E agora estás na neve. É normal que tenhas frio. Não sei... Seria... Se calhar não seria lá muito normal se não tivesses. E o que é que está aqui no topo? Uma gruta. Boa. Vamos lá. Vamos lá onde? Vai... Oh, credo. Vamos deslizar, não é? Desliza para o sítio certo. Por favor. Salta. E agarra-te. Oh, credo. Foi por tão pouco. Estava mesmo um bocado burrado que fosse valhar e ter que repetir tudo. Cheguei. Finalmente. Oh, credo. Vais-me fazer subir mais. A sério. Este jogo é mau. Vai, vai. Vai ser fácil. Vai. Claro que vai ser fácil, sua porca. Oh, credo. Não caias. Não caias. Não. Não. Oh, sério. Ai, 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 ai. Já viste se isto fosse pedras pontiagudas em vez de neve? Ah, boa. Tudo isto só para chegar a uma gruta? É pensar que íamos descobrir, sei lá, uma máquina super antiga, super avançada, tipo um disco voador. Um tiro desta maldita neve. Ou desta ilha. Ou seja lá onde for, onde é que raia que eu estou. Eu quero sair daqui. Aqui está frio. Adeus, mundo cruel. Vou-me esconder para sempre, como um ermita. Acordei, depois de ter partido a cabeça. Em 30 mil bocados. Ai, dá-me tudo. Que sonho estranho. Ah, estavas a sonhar com a moça? Ou eras a moça? Essa mina não conseguiria ser mais assustadora. Claro que conseguiria. Ou é que ainda não viste nada? Pode aparecer alguma coisa aí do canto. Ah, um capacete. Não, não é um capacete. Uma pedra? Pepita de ouro. Que estão a encontrar uma pepita de ouro enquanto se minera carvão. É, podias encontrar um diamante. Mas ainda temos que encontrar o carvão. O que é isto? Isto é o coiso da Sailor Moon ou o quê? Parece que está a agarrar a lua. O que é que diz? Relíquia da lua. Calor estranho saindo disso. Eu nunca vi algo assim na cidade. Vamos levar, mesmo que não dê para levar, mas vamos levar. Há aqui alguma coisa dentro? Será que eu tenho que pôr aqui... Se caralho, eu tenho que pôr aqui o carvão e empurrar este carrinho até lá fora. Preciso usar isso em algum lugar. Será que posso pôr mais? Não, não posso pôr mais. E agora, agora, olha, bombeia nisso. Vai acima. Vamos lá, vai. Eu tenho carvão. Eu vou, eu vou, para casa desta gaja. Eu vou, eu vou, eu vou, levar o carvão comigo. Liga, eu vou, eu vou. Adeus, gajos. Espera aí, isto vai parar em algum lado, certo? Oh, credo. Eu não vou saltar por cima disto, pois não? Oh, não largues. Não. Tá, ok, está feito. Vamos lá levar o carvão connosco. E parece que o carvão aqui dentro é infinito. Eu sei que precisas de usar isto em algum lugar. Está sempre a repetir-se, caraças. E, está feito. Já temos carvão. Já, agora precisamos da madeira. E ainda precisamos da chapa de metal. Onde é que irei encontrar isso tudo? Não sei, mas é, lá está. É explorar a ilha, ver onde é que nós podemos arranjar recursos que sejam importantes, ferramentas também. Olha ali um canhão dentro daquele barco. Ui, ah, falhei. Espera, se eu vier por aqui... E, ia! Oi, tumba! A grande aterro, gamers! Lindo! Para onde é que eu tenho que levar isso? Será que eu tenho que explodir alguma coisa? Talvez a porta aqui... O que é que eu tenho que fazer com isto? Sinceramente, não sei. Nós podemos movê-lo. Será que onde vier um inimigo, eu posso disparar para eles? Já agora, deixa lá pegar aqui numa bolinha destas, pequenina. Isso é meio pesado. Meio. Não é lá pesado. É só meio pesado. E, vejamos. Eu não vejo nada para nós podermos disparar. Pelo menos, nada interessante. Deixa lá experimentar, só. Fogo! Splash! Mais uma conquista tão bom. Como é que eu vou subir? Ok, será que eu tenho que me ver livre daquele avião? Já, já, temos que ver-nos livre daquele avião. Por isso é que está ali o canhão. Vamos dar-lhe um estouro e ele vai bye-bye. Não rimou, mas não me interessa. Bem, aqui. E, fogo! Perfeito! Agora já podemos prosseguir a nossa aventura. Mais coisas para eu disparar. Eu estava a ver se conseguia acertar numa gaivota, mas elas desaparecem sempre que é preciso acertar com o canhão. É, fujam suas porcas, suas cagonas. Venham cá que é para vos dar um tiro de canhão. E o que é que temos aqui em cima? Um livro? Outra máquina, outra caixa cheia de tecido. Então, sabes o que é que tens que fazer, não sabes? Empurrá-la. Acho que temos que cortar isto. Ou não? E já temos o tecido, não é? Ainda... Oh, credo! Fui eu que fiz aquilo. Eu não me lembro de ter feito nada a explodir. Não fui eu. Eu acho que isto é placas de metal. Ah, ele estava a falar em tecido, mas isto é placas de metal, certamente. E mais um coisinho para a nossa mala. Vejam ali embaixo, na nossa mala. Ok, temos as placas de metal. Falta-nos as placas de madeira. Falta-nos maneira de a gente poder soldar. Que eu saiba, não temos aqui nenhuma ferramenta. Ou pelo menos, eu ainda não descobri. E... O que é isto? Ah, a madeira está mesmo aqui ao lado. Ok, podemos então pegar na madeira. Está feito? Está feito. Deu. Diz. O que é que está com as placas de metal? Ainda não? Acabou ele? Acabei, sim. Só estou esperando melhorar o clima mesmo. Não é um bom dia para decolar. O vento está muito forte e barulhento. Eu sei. Ouvi no rádio que vai ficar ainda pior. Você tem rádio jogado por aí também? Sim, acho que era dos mentores. Por sentir falta deles na cidade. Eles são ótimos. Você escutou aquelas coisas engraçadas que eles fazem? Alguns sons se conectam de maneiras estranhas. Eu sinto arrepio em todo o meu corpo quando escuto. É diferente do arrepio de frio, sabe? Algumas pessoas fazem isso com a voz também. Você quer dizer música? O que é isso? Vibrações de onda que criam diferentes sons. Bem, é o que um engenheiro devia falar. Mas é mais do que simplesmente isso. Meu pai sempre disse que era uma parte sua que você empresta a todos que escutam. Eu até sei como tocar algumas músicas. Bem, eu preciso tocar às vezes. O que isso quer dizer? Quer dizer que se ele não tocar às vezes fica frustrado. Chama-se crescer. Rapaz, fica chitado. Precisa tocar às vezes. Tchau, Eren. Fica bem. Um abraço. Beijinhos. Adeus. E agora, eu não tenho nada para soldar isto. Não posso colocar aqui, como posso com as outras. Agora, onde é que eu vou arranjar qualquer coisa para soldar? Será que eu tenho que explorar aqui mais um pouco? Ou posso estar aqui à frente? Vejamos. Isto é um poço. Estou aí com esconder, gaivotas. Será que é a máquina de soldar que eu preciso? Não, é um pin. Boa. Vamos coletá-lo. E o que é que está aqui no chão? É uma estrela do mar. Ok. Acho que não podemos coletá-la. Marca do tesouro? Sério? É lá que vai estar a coisa para soldar. Ai, puxa lá. Isso, caraças. Faz força, homem. Que reina de engenheiro és tu? E há, se calhar, preciso de uma chave para abrir isto. Mas, no momento, não tenho nenhuma chave. Agora, onde é que eu vou descobrir essa chave? Será que uma gaivota comeu e vai cagá-la? Será que vou encontrar aqui uma garrafa na areia com uma mensagem lá dentro a dizer-me onde é que está a chave? Ou com a chave lá dentro, seria melhor. Aquilo é um homem na água? Mas que raio? Oh, credo. Acho que o meu personagem também já está a alucinar como o primpo. Oh, seja lá quem for que escreveu aquela carta. Aquilo, claramente, era um gajo. Ou uma miragem, não sei. Mas estava ali algo. Eu acho que não estou doido. Mais ou menos. Está aqui um meteorito caído na ilha, mesmo perto do baú. Agora, se ele já cá estava quando chegámos, não sei. Eu lembro de ouvir um estrondo enorme. Mas não sabia que, se calhar, foi de um meteorito. Ou talvez não. Agora, como é que raio que eu abro isto? Eu não tenho a chave para isto. Um cascol? Cascol tem o quê? A chave? Será a chave do cofre, gamers? Vamos tentar. Vamos tentar. Já sei a chave dali. E depois, temos que melhorar o nosso grampo para poder soldar aquela placa de metal. Vejamos. É daqui mesmo. Boa, 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 gamers. Boa, boa. Agora temos que abrir. Que tipo de tesouro é que tem? Que tipo de tesouro? Uma carta. Espero que alguém encontre isso depois que eu tiver-me ido. Eu não entendo como e porquê isso faria com que eu me tornasse um engenheiro. Eles falam que os testes duram três meses. O simples pensamento de passar esse tempo me deixa em depressão. Nos tempos antigos as pessoas estudavam muito sobre mecânica, mas o compromisso com a excelência parece não existir mais. Meu pai quer que eu volte em três dias. Eu sei que estamos com falta de engenheiros, mas qual o ponto em recrutar pessoas que não sabem o básico? Eles só querem as pessoas para mover alavancas. Esse tipo de trabalho deveria ser dado para os artistas, até eles são melhores que isso. Estou mais confuso que nunca agora. Sinto falta da Carol. Ela está amolecendo o meu coração sobre os não-engenheiros. Mas se ela quiser ficar comigo, ela ainda precisa de realizar os testes. Vou conseguir isso quando voltar para Gideon. Ela também vai ter que cortar alguns amigos, especialmente aquele nojento do Arthur Griffith. Ok. Tanta coisa por causa de uma carta. A sério. Porquê que não me dão nada de útil? Eu tive tanto trabalho em encontrar a chave que está literalmente ao pé disto. Mas não interessa. Devia-me dar alguma coisa. Agora, como é que é que eu melhoro a minha coisa aqui no poço? Como é que eu interajo com o poço? Oh, caraças! Isto não é um jogo de terror. Porquê que me assustou? Oh, credo. Oh, credo. Péssima ideia. Péssima ideia. Fica aí picado em pequadinhos. E depois nem sequer saber para onde é que é que tem que ir, não é? Oh, credo. Não, cuidado. Cuidado, Shane. Agarra-te, Shane. A sério, seu badalhoco. Anda lá, Shane. Sobe. Não faças cá... Arronha. Sobe, mas é isso de uma vez. Para ver se a gente consegue melhorar o nosso grampo. Oh, boa. Era só o que me faltava, não era? Ótimo lugar para se visitar. É, não é? Ótimo. Bem, se falhas isso, até os olhos te mordo. Que absurdo. Oh, credo. Isto vai doer. Isto vai doer. Au. 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 O que é isto? Um livro de cogumelos. Boa. Ok, não me interessa. Podes pôr no chão outra vez. E temos aqui imensos cogumelos. Ah, parece que estão-nos a explicar... Debra, quem é você? Quem é a Debra? Está aqui uma carta, para variar. Oh, credo. Isto é tanto para ler. Não. Deixa estar. Não me apetece. O que é isto? A chave. Provavelmente aquela caixa. Porque tem exatamente a mesma cor. Se calhar o código está ali naquela folha, mas eu já lá vou ver. Vamos primeiro ver o que é que está aqui dentro desta caixa, antes de mais nada. Talvez isso vai ajudar. Dá-lhe boa. Ah, pode desconectar. Ok, parece que ela tentou a uns quantos. 209. Neste caso, 209. Oh, credo. Oh, credo. Não vejo Népia. Ah, como é que... 209. Não, aí é o 9. Vai. 1, 0 e 9. Eu não sei o que é que aconteceu, porque... Iupi. Não vejo nada. Grande amolca. E isto é o quê? Dinamite? Ah, não. É o nosso coisa melhor agora. Como é que eu saio daqui? Eu não estou a ver nada. Eu estou a ver a dobrar ou a triplicar. Eu preciso de uns óculos para ver isto na 3D. Como é que é que eu vou sair daqui? Vai para a água. Ok, posso subir para a água. Oh, credo. Acho que vou ter que ir mesmo nadar. Só espero não morrer afegado, a sério. Não seria nada agradável. Vai para cima. Anda. Eu não estava à espera que houvesse algum sistema de natação. O que é excelente se a gente puder explorar a água, a ilha toda, por fora. Se calhar até existe segredos debaixo de água, o que seria... Interessante andar a explorar um bocado, mas sinceramente não me apetece estar a perder tempo. Porque nós temos uma missão. Nós temos que acabar este segundo teste. E é o que vamos fazer agora. Então agarramos nas placas de metal. Coloquemos elas aqui. E agora podemos utilizar então a nossa coisa nova. Está quase no fim. Quase, quase. Oh, acabou as pilhas. Eu devia ver como a Erin está. Como é que eu contacto a Erin e eu esqueci-me. Erin! Erin? Sane. Tudo indo bem? E ela tirando umas alucinações com cogumelos. Sim, só acabando a segunda. Eu queria falar com você caso... Caso eu morra aqui como meus primos. Oh, carinho. Então... A ilha de sua família é um cemitério como aqui? É assustador que tantos falharam. Às vezes eu penso... Devemos enterrar eles. Não acha? Eu pensei nisso. Mas nossos pais e os pais deles não fizeram nada com eles. Muito trabalho. Não acho que iria nos falar o porquê não enterraram eles. Talvez eles estejam querendo mostrar o quão séria essa prova é. Acho que tem que voltar logo. Então... Você vai decolar agora? Bem próximo de acabar a segunda máquina. Mas o tempestado já está aqui. Eu sei, eu sei. Mesmo assim... Preciso voltar para casa rápido. Me liga quando chegar na próxima ilha. Próxima ilha? Claro. Obrigada. Nada, Erin. Prazer em conhecer-te pra gente. Bem, acho que eu devo ir agora. Falo com você quando chegar lá, certo? Certo. Boa sorte. Desculpa. O que você acabou de falar? Boa sorte. Quero dizer... Eu sei que não deveríamos acreditar em sorte, mas eu estava lendo um livro aqui que realmente tem um bom argumento sobre isso. E se é Arthur Griffith? De qualquer forma, não acho que deveríamos continuar conversando um com o outro. O quê? Não. Não. Porque eu li algo que ele escreveu. Você não acredita naquelas besteiras de que ele está junto com os Bradbrushes, acredita? Ele é só um cara espalhando suas ideias. Desculpa. Eu preciso continuar agora. Ah, certo. Até mais, então. Que pussy. Mas, gamers, este então é o começo do jogo brasileiro. Hazel Sky, este jogo de aventura que eu estou empolgadíssimo de continuar para ver o que é que me vai esperar na próxima ilha. Tu que és do Brasil e que assistes aqui o canal, sabias da existência deste jogo que saiu hoje, no dia em que eu estou a gravar, dia 19. Diz-me nos comentários se sabias dele ou não. Já o jogaste. Vai jogar. O que é que achaste dele do que viste neste vídeo? Eu gostaria mesmo de saber essas coisinhas todas que tens para me dizer. E para os meus compatriotas portugueses, o que é que acharam deste jogo de aventura do Brasil? Será que também vão experimentar? Digam-me isso tudo nos comentários. E claro, se gostaste do jogo, gostaste do conteúdo, não te esqueças de deixar o teu like, que é mesmo muito bem-vindo e vai dar uma enorme ajuda. E para aqueles que são aqui novos no canal e quiserem ver mais jogos novos que eu traga ou jogos estranhos que eu costumo trazer, carregam em subscrever e ativem o sininho. Eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo, por isso, gamers, continuem a jogar.